Olá galera, que bom pessoal? Aqui galera, mais uma da atividade que a gente mexe aqui, é o frango caipirão Aqui tem 200, aqui é o peito duplo, que a gente chama aqui, aqui, vou mostrar outro lote ali Aqui pessoal, a gente tira mais ou menos a idade que a gente tira aqui pra estar no ponto de corte, é 80 dias A gente tira, esse que são todos brancos é o peito duplo que chama, né, que age pro caipirão Vou mostrar mais outro lote ali Aqui pessoal, tem outro lote, esse é um lote que já é de 40 e poucos dias, né Aqui tá misturado, né, onde temos aqui o vermelho e um pouco de branco ali Mais uns 40 dias aí, esse lote tá saindo, 32, 40 dias aí tá saindo Aí uns 15 em 15 dias tá colocando um lote, a nossa clientela aqui não deixa faltar, né, como é que a clientela do frango A gente abate, entrega abatida ou só compra-vivo aqui, rebuscar aqui na granja também, né É uma fonte de renda extra aí, como a gente já tá na atividade, mexendo com ração, como eu falei em outro vídeo meu, já mostrei frango de uma vez Pessoal, aí a gente, é, já tem um produto, outro produto pra estar atendendo os clientes, né É, a margem de lucro não é grande no frango desse Mas como você mexe com a, você mexe com uma quantidade boa, acaba compensando, já ganha o livro de ir aqui do funcionário, né Ou da energia, então é uma fonte aí que já ajuda na questão da atividade nossa, beleza Aqui uso todas as fases também, pessoal, inicial, crescimento, terminação A ração deles não fez dessa forma também A gente sai tudo certinho É A gente pensa aqui que produziu o frango mais puxado por caipira mesmo Ele é diferente do de granja aqui, pessoal Desse granja com 38, 40 e poucos dias aí, 45 dias Esse a gente tem que ir com 80 dias Tem uns que até chega a 90 dias aí Depende do mercado nosso, né Mas tá aí Pangaiada Eu vou mostrar outro lote ali que eu tô tendo Tem mais um de pintinhos que chegou essa semana E tem outro lote Já quase no ponto de abate Né Vou mostrar pra vocês Aqui a gente A gente trabalha, joga dura aí Não pode parar não, não pode desanimar não A ração também, pessoal A luz e a noite acesa 24 horas a ração A gente mantém a ração É Eu fico com medo de noite, né Aí Vou mostrar outro lote pra vocês lá Porque tá chegando quase no ponto de abate E aí Na próxima semana Provavelmente eu tô pegando outro lote Já de mais de 200 Eu tô botando de 200, 200 De 15 a 20 dias Botando de 200 Né Pra não deixar faltar Aqui é um dos quartos Que a gente põe Eles quando chega Né Quarto fechado Limitar os fios da lâmpada A gente coloca eles aqui Mais ou menos aqui Deixe eles É Até criar pena Chegar a idade certa Pra não se sentir Aí depois a gente solta pra área Aberta Onde isso começa já A fase de crescimento Pra determinação Ah pessoal Aqui é umas 0,51 É Coloquei 50 aqui Fazer um teste Né Na construção Na produção de ovos aí Aí eu vou ver Se É o mercado que eu tô vendo aí Se for bom A gente aumenta Depois Vou fazer um teste Coloquei 50 aqui Essas aqui são as 0,51 Embrapa Né Aí eu vou fazer um teste Aí pra esse Compensar Aí a gente aumenta a produção É um mercado ainda Que a gente Não conhece ainda Não mexe Mas vamos testar Isso Se dá certo Tá aí galera Vou mostrar agora O outro lote Lá pra corte Essa aqui eu botei Pra Que eu tô falando Ser assim Botei 50 aqui Pra fazer um teste Se for bom A gente amplia Aumenta um pouquinho Elas aí Né Se não A gente deixa só Isso aí mesmo Aí vamos fazer o teste Aí no mercado Aí Já estão grandinhas O galpão aqui É bem arejado O galpão já próprio Já vem pra ficar aqui Pra produzir Tô com a ideia De botar uma grama Pra ela Cortar a grama E botar Como se é maior De reproduzindo Já né Pra ter o verde Aí pra estar Catando volumoso Agora vamos lá Mostrar outro lote Que nós temos Nós temos lá De Pai corte Aí galera Isso aqui é o que Chega no ponto De abate Aí você tá Faz no ponto Aqui tem mais 200 Aí Aí quando esse lote Que estiver acabando O outro lote Tá chegando Aí o outro Sempre assim Pra não faltar A gente tá trabalhando Dessa forma aí Vou mostrar os pintinhos Chegou essa semana Agora Tá aqui no quarto Chegou essa semana Vou mostrar pra vocês Aqui ó Aqui é o outro lote Chegou essa semana Os pintinhos Fica na lâmpada Aqui tá com a minha Ração inicial A gente coloca E sai aqui Chega muito Chega muito bestinha Chega de um dia de vida E acaba Né Não se dando direito Pra alimentar A gente põe o saco Com um pouquinho De ração ao redor Aí E aí Aprendem a catar Rápido Né Aqui tem mais 200 E é isso aí Galera Pessoal aí É uma outra atividade É Pra complementar Né Já tá no Batido Tô falando Também com ração Tem uma mão de obra Tá no Então A gente aproveita Qualquer rendinha extra Já ajuda Como falando Paga um funcionário Uma energia Já contribui Né Uma Margem de lucro É pequeno Aí A gente põe a média De 3 reais Aí Como Sumiu Bastante Agora Né Mas Se você tiver Uma quantidade Boa mensal Aí É Acaba Compensando Né Plano nosso Aí Aumentar Um pouco Tirar Um pouco Mais Por mês Mas Como faz A gente planeja Mercado De acordo O mercado A gente Vai Aumentando Né A gente pode Aumentar Só Aumentar E não Ter o Cliente Final Que é Planejamento É o Cliente Certo Mas tá aí Produção Tá boa Graças a Deus A gente Cuide direitinho Desinfeta o quarto O rio de lote Passa cal Que é o vazio sanitário Né Pra não vir ter doenças E a gente trabalha Sempre aí Bicho insadinho Perder Perde Quando chega Morre algum Né Às vezes morre algum Aí Chega Embolado Na taxa Às vezes Acaba perdendo Um Dois Uma taxa De perda Pequena Né Geralmente É um Dois Porcento Aí É Uma perda Nossa Aí Tá aí É uma atividade Simples Não dá muito trabalho É É É pouco Assim Questão de investimento Um quartinho Aí Fazer uma adaptação De lâmpadas Né Coloca Para você criar Dá uma renda Boa Você vai vender Para o consumidor Final Você aumenta Suas Margem De lucro Né Uma quantidade Dessa aqui Fica ruim Para o consumidor Final Só tem Que vender Para uma pessoa Para a pessoa Já Vender Comerciante Né Aqui Entra Para os comerciantes Nós Comerciantes Pegar Nossa Mão E esse Revento Tem a Margem Lucro Em cima Às vezes Cala Até ganhando Mais Que nós Mas A gente Tira Uma quantidade Rápida Né Mas Você Produzir Aí Você Vender Por Gente Final É Uma Margem Lucro Boa Só Muito Sencível Pode Fazer Pantana E Falar Alto Né Mas Nessa fase Aqui A gente Falar Mais Calma E Mais Baixo Beleza O Alguém Fou Muito Bom Você Desculpe Aí Cuidado Essa Expressão Animal Aí Para não Ter Perca Né Aqui Misturado É O Branco Tem Amarelo Pesadão Né O Branco Pesadão E Amarelo Pesadão Mesma Coisa Evolução É Isso Outro Lote Amendo Aqui Mais Uns Doze Dias Vou Pegar Outro Lote Não Deixar Faltar Como Estou Falando 115 Gng Bota Um Lote Lote De 200 Né De A Quando Seu Mercado For Melhorando Aumentando Aí Né Buscar Clientes Novos Aí Mais Clientes Aumenta Vamos Ver Aí Então É Isso Aí Galera Aqui É Víde De Hoje É Mostrei Antes A Criação De Frã Aqui Mas Fica Um Boco Melhor Como Estão Mexendo Aqui Um Sítio Tá Mexendo Na Atividade De Criação É Uma Criação Boa Né É É Que Dá Uma Margem De Resultado É Boa Muito Grande Mas Tem Uma Quantidade Boa Uma Clientela Boa E Uns Clientes Bons Né Só Para Ganhar Um Trocado Aí Para Ajudar A Despedir Do Seu Sítio Do Terreno Já Funcionário Energia Metade Funcionário Energia E Ajuda Bastante Aí E Aí Eu Vou Fazer O Teste Nos Ovos Lá Nas Galinhas Coelhadeiras Que Nossa Criação Aqui A Granja O Intuito Aqui É Ajudar Quem Está Começando Aí Né Valeu Forte Abraço Aí Fica Todos Com Deus Abraço Abraço